Música Ora viva, estamos na Praça da Fundação, o espaço de debate sobre alguns dos livros mais recentes da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Desta vez, olhamos o Mundo da Amanhã, o Mundo da Amanhã Geopolítica Contemporânea, de Carlos Gaspar. Carlos Gaspar é investigador do Instituto Português de Relações Internacionais. Bem-vindo, Carlos Gaspar. Temos também connosco Bruno Cardoso Reis, que é subdiretor do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. De resto, em conjunto, assinaram há uns anos um ensaio intitulado Uma Estratégia Global para Portugal numa Europa em Crise. A crise, na altura a que se referiam nesse outro ensaio, era outra também. Esta que estamos a viver atualmente parece bem mais preocupante e bem mais grave. Mas este seu ensaio, Carlos Gaspar, foi escrito ainda, por assim dizer, na fase chinesa da Covid-19. Por isso, neste seu livro, há apenas uma menção fugaz à pandemia. A Impaçã escreve na página 50 que a legitimação do regime comunista e o futuro da República Popular da China estão a ser postos à prova pela epidemia devastadora do coronavírus. Aquilo que aconteceu, entretanto, o facto de estarmos perante uma ameaça global e já não apenas regional, alterou de alguma forma o xadrez das relações internacionais, tal como descreve neste livro, ou acelerou processos que já estavam em desenvolvimento? O livro estava escrito no final de dezembro, no Natal, e foi entregue à Fundação em janeiro. Portanto, fui apanhado pela epidemia. É a primeira vez que sou apanhado por uma epidemia, espero que seja também a última. Mas eu penso que no domínio da política internacional, diferente na parte económica, diferente provavelmente também na parte social, mas no domínio da política internacional, a epidemia, a pandemia, é um acelerador de tendências que já estavam no terreno e que eu espero ter identificado com um mínimo de correção. Não seria necessário, portanto, uma nova edição acrescentada ainda? O editor decidiu, a decisão não foi a minha, o editor decidiu avançar com o livro e eu julgo que a decisão dele é acertar-la porque a crise é um acelerador. Mas imagina-se a escrever um capítulo adicional? Não. Não? Portanto, para já, o livro mantém-se evidentemente atual com todas as tendências que estavam em desenvolvimento. Deixe-me convocar também para a conversa Bruno Cardoso Reis. Lembro-me de um texto que escreveu no final do ano passado no Jornal de Negócios que começava com esta frase. O mundo continua a ser um lugar perigoso. De que modo é que a pandemia veio adensar este perigo global a que estamos sujeitos? Eu acho que veio, no fundo, ilustrar uma tendência que também já se percebia, que é realmente, nós, sobretudo no Ocidente, na Europa, estamos habituados a viver vidas extremamente confortáveis e extremamente seguras, mas isso não é a regra no resto do mundo. Por outro lado, mesmo em sociedades bem organizadas, que funcionam genericamente bem, como é o caso das sociedades europeias, de facto nós não vivemos numa sociedade de risco zero. E eu acho que, no fundo, aqui também o choque das pessoas foi um pouco perceber isso. E, portanto, esta questão, por exemplo, das pandemias, ou seja, de epidemias globais, era um risco que era já muito falado há muito tempo, em todo o tipo de análise de riscos públicos e classificados. Portanto, é sempre um risco que aparecia no top, porque, precisamente, termos uma sociedade também muito globalizada, termos uma economia, uma sociedade muito globalizada, tem imensas vantagens, mas também traz os seus riscos. O problema da circulação rápida acaba para fazer circular também as ameaças. A questão da pressão sobre o ambiente, por exemplo, portanto, aqui a questão do risco das pandemias, no fundo, tem a ver com a facilidade com que o vírus viaja pelo mundo todo, através destas autoestradas da globalização, e depois esta questão de haver uma pressão crescente sobre o mundo, digamos, natural, sobre as florestas, sobre as zonas mais selvagens. Obviamente, na China, isso é um exemplo também, é um caso extremo disso, não é? E, portanto, isso facilitar a transmissão de vírus animais para humanos que podem mutar-se e rapidamente dar origem à pandemia. A geopolítica internacional, escreve Carlos Gaspar, neste ensai, está assente num tripé, nesta altura, um tripé instável de potências rivais. Por um lado, os Estados Unidos, que perderam o estatuto de potência hegemónica, por outro lado, a China, potência em extensão, que já não esconde tentação imperial, e a Rússia, uma potência debilitada, digamos assim. Que perigos é que esta instabilidade de geopolítica potencia, Carlos Gaspar? Desde logo, uma estrutura de competição triangular entre grandes potências é inerentemente instável. Porque a possibilidade de duas se alinharem contra uma é elevada, e isso cria essa instabilidade indireta. Por outro lado, apesar de tudo, existe uma assimetria nesse triângulo, neste sentido em que os Estados Unidos continuam a ser, de longe, a principal potência internacional, e, de certa maneira, são mais fortes do que a combinação entre a China e a Rússia. Embora, aparentemente, o objetivo principal da estratégia internacional dos Estados Unidos seja impedir uma convergência, uma aliança, nem a China nem a Rússia gostam do termo de aliança, preferem parceria estratégica, mas nós, muitas vezes, temos dificuldade em distinguir o que é uma parceria e o que é uma aliança. A parceria entre a Rússia e a China, por vezes, é uma aliança bem mais estruturada e operativa do que, por exemplo, as velhas alianças entre as democracias, que são mais conflituais e mais animadas. Em todo o caso, para os Estados Unidos, impedir, e não apenas para os Estados Unidos, para todos aqueles que querem manter, apesar de tudo, em aberto, a possibilidade de continuar a ter como referência a ordem liberal internacional, o essencial é impedir que haja uma aliança efetiva, uma aliança duradoura entre a China e a Rússia, que, por um lado, podia equilibrar o triângulo, mas, por outro lado, podia também dar uma força excessiva à dinâmica de projeção internacional da China. Que papel é que está reservado à União Europeia? Neste tripé não entra a União Europeia, portanto, não é vista como uma potência, embora tenha uma dimensão económica significativa. como é que enquadra a União Europeia neste tripé descrito do professor Carlos Guesespar? Pronto, realmente é até uma frase muito usada. A União Europeia, no fundo, é muitas vezes descrita como um gigante económico e um anão político e militar. Os países europeus, no fundo, reconhecendo isso, têm procurado reduzir um bocadinho essa questão ou lidar, em parte, com esse problema, porque, realmente, nomeadamente, a questão militar é indispensável num mundo que tem bastantes perigos. Aliás, nem só para combater inimigos convencionais, se estivermos a falar de terrorismo transnacional ou de pandemias, as Forças Armadas, por exemplo, têm um papel também importante, como nós vimos, mas, apesar de tudo, estão muito longe de ter, sobretudo, a coesão dos outros atores. Portanto, a União Europeia, no fundo, é uma espécie de confederação. Portanto, o Jacques Delors, o presidente da Comissão, portanto, um dos grandes líderes europeus das últimas décadas, descrevia a União Europeia como um ópni, um objeto político não identificado. E, portanto, tem esse problema, realmente, de falta de coesão e isso afeta a capacidade de se apresentar como um ator ao mesmo nível. Agora se diz, um player com força suficiente. Ainda vamos falar da União Europeia um bocadinho mais adiante, mas eu queria sublinhar aquilo que me pareceu ser uma das teses centrais que retive ao ler o ensaio de Carlos Gaspar, a ideia de uma certa tendência de retração dos Estados Unidos no contexto internacional, que muitos comentadores associam ao mandato de Donald Trump e que parece, pela sua exposição, que não terá começado exatamente com Trump, mas ainda no tempo da administração Obama. Isto significa que não estamos perante uma situação conjuntural, mas faça um fenómeno mais profundo de ordem estrutural? O último grande período de retraimento estratégico dos Estados Unidos começou com Richard Nixon e continuou com Jimmy Carter, um presidente republicano e um presidente democrata. e agora começou na outra crise, em 2008, na crise financeira de 2008, com o presidente democrata, Barack Obama, e continuou com um presidente republicano. E tudo indica que se vai acentuar, porque as divisões políticas internas nos Estados Unidos estão a tornar-se mais radicais, mais vincadas com a epidemia. A epidemia dividiu a sociedade norte-americana de uma maneira excepcional. A força dessas fraturas está revelada com a resposta às manifestações depois do assassinato brutal em Minneapolis. E, se isso é assim, e aparentemente é essa a tendência, desta vez o ciclo de retraimento vai ser ainda mais prolongado, o que provavelmente terá consequências estratégicas diferentes do que teve na vez anterior com Nixon e Carter, que, apesar de tudo, autorizou os soviéticos a irem decidir a descolonização angolana, de repente, em novembro de 1975, entre outras coisas. E que efeito é que esse retraimento terá nesta conjuntura internacional? Ou seja, de que modo... É a primeira vez que os Estados Unidos estão ausentes da resposta a uma crise internacional, como é a pandemia. É a primeira vez desde 1945 que os Estados Unidos estão virados para dentro e não impõem, em 2008, o presidente George W. Bush, o presidente Barack Obama, organizaram, reorganizaram o G20 como o centro de resposta à crise ao nível de chefes de Estado e de governo e conseguiram fazer funcionar as instituições multilaterais e reforçar a arquitetura multilateral para conter a crise financeira internacional. Por outro lado, houve um retraimento muito pronunciado no domínio das intervenções militares. O presidente Barack Obama retirou as tropas combatentes dos Estados Unidos do Iraque e recusou-se a continuar o ciclo de intervenções, o que deixou o capo aberto para a Rússia decidir a guerra civil na Síria ou, a seguir, anexar a Crimeia. Nós associamos muitas vezes, no espaço público, associa-se muito esta situação à personalidade de Donald Trump, mas aquilo que, nas águas profundas da política internacional, fica patente, lendo o seu ensaio, é que há qualquer coisa estrutural nesse movimento americano. a que é que se deverá? Desde logo, desde logo, ao facto de ser necessário fazer sacrifícios importantes, uma grande potência tendo que fazer sacrifícios importantes para manter a estabilidade internacional, se quer ser reconhecida como uma principal potência internacional que presta serviços importantes à comunidade internacional, desde logo, garantir a estabilidade e a segurança. Na Bosnia-Herzegovina, no Kosovo, no Afeganistão, na Somália, no Iraque, isso é, implica sacrifícios importantes e implica dar uma prioridade à política externa que é mal recebida internamente, porque internamente os problemas existem e, no caso dos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, agravaram-se, os problemas económicos e sociais agravaram-se muito. A ascensão da China não é, como dizem os chineses, uma estratégia win-win, não ganham todos, uns ganham, outros perdem. O facto de existir, hoje em dia, uma classe média chinesa e uma classe média indiana com cada uma 300 milhões de habitantes significa uma estagnação dos rendimentos das classes médias na Europa Ocidental e nos Estados Unidos e um declínio acentuado, quer na Europa Ocidental, quer nos Estados Unidos, dos empregos industriais e determinados. E isso torna necessário conter a projeção internacional, reduzir a prioridade internacional e dar atenção aos problemas políticos económicos e sociais internos, neste caso, da sociedade norte-americana. Sendo este um aspecto estrutural, como se lienta o professor Carlos Gaspar, em que medida é que a personalidade de Donald Trump vai deixar marcas na política externa americana e no contexto internacional, sabendo-se que ele é o rosto visível desta ideia do America First? Pronto, aqui há, de facto, há um debate, há várias teses. Eu realmente acho que é muito importante perceber que realmente a liderança internacional dos Estados Unidos tem grandes custos para os próprios Estados Unidos. E, portanto, nestes debates, por exemplo, a respeito do Iraque e do Afeganistão, uma coisa que só via muito e que, aliás, o próprio Obama e não Trump, no fundo, encarnou até na sua campanha era esta ideia do State Building Starts at Home. Portanto, esta ideia de reconstruir estados em crise, em sítios distantes, mas há problemas, as estradas têm buracos, há problemas raciais, etc., há falta de investimento na saúde nos Estados Unidos, portanto, nós temos é de investir nos Estados Unidos. Portanto, essa tendência, eu acho que é bastante forte na sociedade americana e realmente é transversal, não é apenas republicana ou não tem apenas a ver com o Trump. O que foi acontecer de diferente com o Trump é que ele veio verbalizar de uma forma quase ostensiva, seguramente ostensiva e quase ofensiva, essa deriva, tornando-a mesmo um caso de egoísmo próprio. Pronto, aqui o que eu acho é o fator crucial, realmente, o que o Trump pode fazer diferente é, por um lado, desde logo ser reeleito, ou seja, ser presidente de quatro anos é uma coisa e ser derrotado na reeleição é uma coisa, ser reeleito e ficar por oito anos é outra, nomeadamente em termos da questão do impacto que isso terá no próprio Partido Republicano, onde já se assiste a uma certa recomposição de forças num sentido muito mais identitário, muito mais nacionalista, muito mais populista, não é? E, portanto, eu não estou certo que mesmo partindo da hipótese que o presidente Trump será derrotado em novembro e realmente até pela crise económica brutal como resultado da pandemia, todas as dificuldades na gestão da pandemia, é possível que isso realmente aconteça, mas realmente... Pode deixar um legado. Mas pode deixar um legado. Ele próprio, nós sabemos que ele achava que ia perder, não é? Nas eleições anteriores e estava aparentemente a preparar um canal de televisão que seria ainda mais radical do que a própria Fox News, não é? E, portanto, realmente o presidente Trump é, no fundo, ao mesmo tempo um exemplo deste processo de polarização muito acentuada nos Estados Unidos, que é paralisante em termos de uma ação externa eficaz e é um fator de grande agravamento disso, não é? Porque é um populista e é um populista, digamos, visceral, ou seja, não é apenas... Isso foi uma coisa que foi discutida. Eu, por acaso, já na altura, nas análises que fiz, achei que ele realmente era estruturalmente um populista, até por questões de idade, por não ter experiência política, porque não parecia que fosse aos 70 anos que uma pessoa com aquela personalidade ia, de repente, tornar-se um estadista, uma pessoa moderada e tal, que era um pouco a tese, a esperança, quando ele foi eleito, ele realmente é estruturalmente um populista e, portanto, em todos os momentos agrava esta tendência de polarização. Sei que o Carlos Gaspar está mais interessado nas águas profundas da geopolítica do que na espuma dos dias, digamos assim. Mas é muito importante sublinhar, como faz o Bruno Reis, a especificidade deste presidente e desta estratégia política, porque o presidente Donald Trump tem uma estratégia de ruptura. ele ganhou a última eleição com uma estratégia de ruptura e está a reproduzir essa estratégia de ruptura Contra as elites, contra as instituições? No momento de crise, onde, aparentemente, seria indispensável fazer aquilo que fosse possível fazer para unir os Estados Unidos. Os Estados Unidos, neste momento, estão divididos e estão divididos porque o presidente dos Estados Unidos tem uma estratégia de ruptura política interna que, não apenas visto do nosso lado, mas visto do lado da sociedade americana, daquelas pessoas que têm um princípio de responsabilidade, que se submetem a um princípio de responsabilidade mínimo, parece uma coisa e é uma coisa completamente excessiva. Mas é uma estratégia política e é a estratégia política com que ele ganhou as últimas eleições e nas sondagens e nas sondagens o presidente Donald Trump tem mentido a sua posição relativa e, segundo o Wall Street Journal, a última sondagem de ontem, os americanos continuam a achar uma larga maioria que é este presidente que pode responder ao problema da economia e ao problema do desemprego. Justamente, essa estratégia de ruptura faz-me questionar uma das divisões, uma das clivagens que identifica no seu livro uma das clivagens essenciais da política internacional é que distingue potências conservadoras do que chama potências revisionistas. Eu sei que é um palavrão. Mas, Donald Trump, portanto, os Estados Unidos estariam do lado das potências conservadoras, deviam estar, teoricamente, que queriam manter as instituições internacionais enquanto a China e a Rússia as questionam e daí chamar-lhes potências revisionistas. Acontece que Donald Trump, por essa estratégia de ruptura, também se aproxima muito de uma ideia revisionista, embora noutro sentido. De que modo é que ele encaixa nesta ideia de uns Estados Unidos que fazem parte deste bloco das potências de manutenção das estruturas institucionais existentes no mundo? Mas a prioridade dos Estados Unidos não é manter um sistema multilateral. O multilateralismo não é uma religião, exceto em Bruxelas para os altos funcionários da Comissão Europeia. O multilateralismo é um instrumento político dos Estados. É assim que os Estados Unidos que inventaram a ordem multilateral internacional haviam. É assim que a China também haviam. E a China integrou-se designadamente no sistema das Nações Unidas, dirige um número importante de organizações internacionais e despreza completamente outras e não cumpre, não respeita a maior parte das regras internacionais. É multilateral quando lhe convém e é unilateral quando lhe interessa e não é o único caso. A prioridade dos Estados Unidos sempre foi assim. Madeleine Albright, que não era propriamente uma referência do presidente Donald Trump, dizia multilateral if we can, unilateral if we must. Somos multilateralistas quando podemos, mas quando não somos, somos unilateristas e é assim que funcionam. Mas no caso do presidente Trump, não sei se o caso concorda, mas eu acho que há um certo, ou seja, há um grande preconceito anti-multilateralismo. Típico, aliás, no Partido Republicano, é muito forte. e que existia já bastante na retórica política republicana, mas, no fundo, os republicanos moderados estavam um pouco a brincar com o fogo, pois na prática eram pragmáticos e, portanto, conheciam. O que eu acho que aqui no caso do Trump é diferente, até para choque de alguns na própria administração de Trump, é que ele realmente é, por sistema, avesso às instituições, avesso às instituições desde logo americanas, mas ainda mais às multilaterais. Mas a estratégia norte-americana a seguir ao 11 de setembro, com George W. Bush, era vincadamente unilateralista e crítica das instituições multilaterais e levou a sua crítica até ao fim, invadiu o Iraque sem a autorização do Conselho de Segurança das Nossas Unidas. A estratégia dos Estados Unidos é conservadora neste sentido em que aquilo que os Estados Unidos querem é manter o seu primato internacional, com mais ou menos instituições multilaterais ou com mais ou menos ordem multilateral. Os europeus, como os aliados asiáticos dos Estados Unidos, dizem, não, não, é preciso manter esta estrutura porque nós funcionamos bem nesta estrutura e esta estrutura serve os nossos interesses e, de certa maneira, legitima a posição internacional dos Estados Unidos. Mas aí há uma viragem, há uma viragem no Partido Republicano, pelo menos, mas não apenas no Partido Republicano, há uma viragem mesmo no debate entre os analistas estratégicos norte-americanos, onde cada vez mais existe uma posição que diz o essencial é manter o primado internacional, sim, um certo número de alianças, talvez nem todas, talvez não a Aliança Atlântica, talvez nem sequer a NATO, mas o essencial é garantir os instrumentos que sustentam o primado dos Estados Unidos. Desse ponto de vista, os Estados Unidos querem manter a mesma ordem internacional, porque a ordem internacional norte-americana é aquela que tem os Estados Unidos no seu centro e é isso que nem a China nem a Rússia, entre outros, aceitam e querem pôr a causa. Mas claramente a China, não é? A China é o principal... Claramente a Rússia e a China. Claramente a Rússia e a China e a Rússia, de resto, teve uma maior capacidade de iniciativa estratégica para pôr em causa a preponderância dos Estados Unidos quando invadiu a Ucrânia e anexou a Crimeia. A anexação da Crimeia põe em causa os acordos de paz no fim da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética e depois a Rússia pós-soviética. Portanto, não é apenas uma questão simbólica, é uma questão de poder na relação entre Washington e Moscou e a seguir a Rússia tem uma intervenção decisiva na Guerra da Síria e prevalece, impõe a sua decisão na Guerra Civil da Síria, o que também é a primeira vez que acontece por os Estados Unidos fora de jogo num conflito periférico, mas que não é assim tão periférico como isso e foi a Rússia que fez isso, não foi a China que fez isso. A par dessa clivagem entre potências digamos conservadoras e potências revisionistas descreve uma ou outra na ordem internacional deste modo. Temos por um lado aquilo a que chama uma ordem liberal, assento na democracia pluralista que fazem parte dos Estados Unidos e os seus aliados, nomeadamente os aliados da União Europeia. Depois, uma ordem mista cujo princípio de legitimidade e estou a citá-lo é a balança de poder onde a Rússia procura federar os seus parceiros na reformação da Grande Eurásia e finalmente uma ordem autoritária que tem como princípio de legitimidade a hierarquia do poder onde pontifica naturalmente a China nesta altura. Se este equilíbrio se romper entre a ordem liberal, a ordem mista e a ordem autoritária também aqui um tripé algo instável, se se romper este equilíbrio é de temer que aquilo que damos por adquirido no domínio das liberdades, do pluralismo, destas ideias a que estamos habituados que tudo isto venha a ser posto em causa? Na ordem interna não. Na medida em que a ordem liberal reproduz o modelo das democracias pluralistas e dos regimes constitucionais sim nas relações entre as garantências. Isto é a situação que nós estamos a viver e que se tornou evidente que estamos a viver sobretudo desde o princípio da epidemia. Não há nenhuma concertação internacional, as organizações internacionais são postas em causas, não há nenhum produtor normativo internacional que nos diga para onde vem. Há uma restauração da soberania dos Estados, desde logo na União Europeia. Há uma restauração da soberania dos Estados, mesmo os Estados Europeus nas relações entre si no dia seguinte, os Estados passaram a decidir que tipo de resposta é que davam no plano sanitário, se abriam ou fechavam as fronteiras e por aí a fora, como se a União Europeia não existisse. É verdade que a União Europeia não tem competências em política sanitária, mas o regresso do Estado e da soberania foi marcante, marcante, e isso mostra qual é a natureza da União Europeia. A soberania dos Estados mesmo na União Europeia está intacta. Isso também é uma garantia de que os regimes de democracia pluralista se mantêm, porque eles dependem da soberania dos Estados, não dependem da Ordem Liberal Internacional. A Ordem Liberal Internacional projeta os valores da democracia constitucional à escala global, mas, obviamente, do meu ponto de vista, a tendência é para um sistema arquipelágico com ordens distintas que têm como referência grandes potências rivais. Em todo caso, as democracias liberais estão ameaçadas, diria, tanto por fora como por dentro, porque temos a questão desses arquipélagos que se vão formando, mas temos também do lado de dentro, internamente, forças centrípetas, em alguns casos com uma forte propensão autoritária, mesmo nos centros de decisão eleitos, vemos o caso dos Estados Unidos com Trump, o populismo de Trump, o Brasil, aqui mais perto da Hungria, qual lhe parece ser, Bruno Cardoso Reis, o perigo mais forte do desafio externo ou destes desafios internos que estão também, de certa forma, a corroer essa ordem liberal a que estamos habituados? Eu penso que as duas coisas estão, até certo ponto, relacionadas, embora concordo com o Carlos que, no fundo, são sempre os fatores endógenos que são os mais importantes, ou seja, nós, por exemplo, tivemos uma enorme crise, inclusive económica, tivemos uma crise pandémica, uma guerra, uma crise económica nos anos 30 na Europa e a maior parte dos regimes democráticos não resistiram, que existiam na altura, mas alguns resistiram, não é? Nos países nórdicos, na Grã-Bretanha, etc. Portanto, os fatores endógenos são, em última análise, os mais importantes. Mas, realmente, o contexto internacional não é despiciando e eu acho que também não é despiciando aqui o papel dos Estados Unidos em particular, e voltamos aí ao Presidente Trump, que eu acho que, realmente, ter na principal, digamos, na mais importante, na mais poderosa democracia liberal, numa das mais antigas, que é os Estados Unidos, ter um líder, é verdade, com um líder eleito, claro, é verdade, com instituições bastante fortes, com uma sociedade civil forte, mas que tem, claramente, algumas simpatias e algumas propensões autoritárias, não é? Isso, no fundo, mina, sobretudo em democracias mais frágeis, mina, digamos, a força dos que se opõem, procuram opor a tendências mais autoritárias, mais nacionalistas e dá força a essas tendências. Irradia. Exatamente, tem um efeito de irradiação. Exatamente, é um mau exemplo bastante poderoso e com alguma capacidade de influência, quer dizer, essa também, mais uma vez, é uma questão que era muito discutida. Ou seja, o Presidente Trump é talvez, e isto foi medido por altos responsáveis europeus e por diplomatas de vários países europeus, é o primeiro, ainda há uns tempos não encontrei em Madrid, um diplomata, um diplomata europeu bastante destacado, é o, eu disse, testativamente isto, é verdade, numa sessão à porta fechada, mas é o primeiro Presidente norte-americano que nós conhecemos na nossa vida que é hostil à União Europeia, que não só às vezes causa problemas a países aliados, mas às vezes liberadamente causa problemas a países aliados. E, portanto, obviamente, isso cria aqui uma dinâmica diferente, muito mais incerteza e, no fundo, dá mais força àquelas forças políticas mais, digamos, que tradicionalmente eram marginais ao sistema, muito hostis às instituições europeias, muito hostis ao multilateralismo, muito nacionalistas e que, tipicamente, um dos problemas que tinham era, bem, se nós elegermos estas pessoas, isto vai-nos criar grandes problemas com os Estados Unidos, e, portanto, nós, à partida, não é uma coisa que desejemos, aqui isso deixou de acontecer. Em todo caso, está a desenhar-se uma agudização da tensão, da polarização entre os Estados Unidos e a China, numa disputa que tem até uma vertente tecnológica relevante. Neste cenário desta tensão crescente, a União Europeia e, agora, até apontava especificamente para Portugal, porque Portugal tem aqui também um papel, curiosamente, pioneiro, em certo sentido. Será que poderá permanecer num terreno neutro, por assim dizer, mantendo-se mais ou menos equidistante? Estou a lembrar-me, por exemplo, do facto de Portugal ter acolhido, acho que com entusiasmo, a expansão económica chinesa na Europa. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma, Portugal. Portugal pagou a conta da entrada da China na Organização Mundial de Comércio, a par do alargamento da União Europeia aos países da Europa Central e Oriental. Isso teve repercussões muito negativas sobre a economia portuguesa, que ainda hoje se fazem sentir. e o desacoplamento entre, não apenas o desacoplamento tecnológico, mas também aquilo que castamente se chama o encurtamento das cadeias de valor industriais internacionais, que está no plano, na iniciativa do presidente Macron e da chanceler Angela Merkel, pode significar um regresso, uma reindustrialização europeia e um regresso de certas cadeias de produção ao espaço, ao arquipélago europeu, e isso pode compensar aquilo, uma parte daquilo que Portugal perdeu significativamente a partir da viragem do século, aliás, o primeiro-ministro já se exprimiu nesse sentido, de uma maneira que me pareceu perfeitamente clara e evidente. Por outro lado, a China, a certa altura, tirou partido da crise económica, da outra crise de 2010, para investir na Grécia, em Portugal, nos países que tinham economias mais vulneráveis, para obter posições importantes dentro da economia portuguesa, como dentro da economia grega, obtiveis até um certo ponto, mas a expansão da sua posição nessas empresas foi limitada e foi limitada já no novo ciclo. Sendo que na altura, naquele livrinho que eu e o Carlos escrevemos, nós estávamos bastante preocupados com essa força da China em certos setores estratégicos, infelizmente, os nossos aliados europeus e norte-americanos na altura não viam aí problema nenhum e, pelo contrário, toda a pressão era vendam, vendam e paguem as dívidas que têm a pagar. Mas agora já não é esse o caso, não apenas dos Estados Unidos, mas, sobretudo, do lado da União Europeia e, designadamente, do lado do Presidente Macron, que teve intervenções sucessivas e também a última Comissão Europeia para limitar os investimentos oportunistas de potências externas, é sempre a China, e que defendem uma estratégia de reindustrialização, que é uma estratégia de desacoplamento tecnológico dos países europeus avançados em relação à China, que agora é reconhecida como um rival sistémico e não já como um parceiro responsável da ordem internacional. Mas Portugal foi o primeiro país da Europa Ocidental a assinar um memorando trilateral com a Itália e Itália é membro do G7, foi o primeiro país do G7 Portugal e Itália em simultâneo com a China no âmbito da chamada Nova Rota da Seda não é esse nome oficial, mas é assim que é mais conhecido aquele programa que os chineses lançaram em 2013 com a promessa de oportunidades no Dóxio e a recuperação económica. Mas os termos do memorando e apenas ao facto do memorando existir, há vários países da Europa Central e Oriental que têm memorandos desse tipo, além da Itália e de Portugal, mas o memorando português, a redação do memorando português é casta e fala da Europa linha sim, linha não, senão mesmo em todas as linhas. Portanto, há cautelas da redação. Com certeza, a estratégia nesse domínio das rotas da seda de Portugal tem a ver com uma visão de interação, de articulação entre duas estratégias de conectividade internacional, uma europeia e outra chinesa, vale o que vale, mas é esse o tema. De qualquer maneira, não há neutralidade, não há neutralidade na competição tecnológica internacional. Vai haver esferas de influência tecnológicas, como antes havia, esferas de influência territoriais e Portugal aí sabe qual é a sua posição. Eu acho que, por um lado, Portugal tinha muito pouco espaço de manobra, sobretudo a seguir à crise financeira. Por outro lado, no fundo, nós estávamos a fazer aquilo que era suposto fazer-se na altura, não é? Eu, aliás, como o Carlos sabe, já há bastantes anos que digo que quando os chineses começarem a fazer computadores, comboios de alta velocidade, em vez de fazerem pijamas ou, enfim, competirem com as indústrias como a portuguesa. Já faz. Quando começarem a competir com a indústria alemã e com a indústria francesa, eu quero ver se os nossos aliados têm a mesma posição de achar que a mobilização é toda ótima e que temos é de negociar com a China. O segundo ponto, Portugal também insiste, e eu acho que bem, e que também é cada vez mais reconhecido pelos nossos parceiros, é, tem de nos dar alternativas, ou seja, não se pode dizer, não podem aceitar capital chinês e a alternativa é, as empresas vão à falência, porque precisam de investimento e não existem alternativas ocidentais ou não podemos recorrer ao 5G chinês, mas não há empresas ocidentais no fundo com uma alternativa. E, portanto, acho que é essa noção que cada vez mais existe, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, quer não se pode simplesmente fechar a porta à China, há que promover alternativas e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que há aqui riscos para Portugal, ou seja, há uma menor oportunidade de diversificação de relações, mas também há oportunidades no sentido de exatamente tentar tirar partido desta maior competição para valorizar, enfim, a necessidade, por exemplo, de financiamento e investimento devido da parte destes parceiros ocidentais ou até, em termos mais estratégicos e militares, por exemplo, uma presença crescente da Rússia novamente no Atlântico Norte ou até um interesse crescente da China pelo Atlântico. A China, por exemplo, no final do ano passado, pela primeira vez, participou em manobras militares ali na zona do Cabo com a África do Sul e a Rússia e, portanto, acho que isso também valoriza, no fundo, a nossa localização, enfim, o acesso a bases estratégicas no Atlântico. O terceiro na presidência da União Europeia que vem a caminho é a Índia, não é a China. Deixámos a China para a Alemanha, a Alemanha que resolva esse problema. Mas é importante compreender que a posição que alguns defendem, designadamente, na política europeia, de uma equidistância entre os Estados Unidos e a China nestes conflitos, ser uma pura ficção. Não há essa possibilidade. A União Europeia não tem, nem as potências europeias têm capacidade para ser um fial da balança nos equilíbrios entre os Estados Unidos ou num conflito entre os Estados Unidos e a China. E, no final do dia, os Estados Unidos, com ou sem este presidente, são aliados das democracias europeias. Isso não nos põe perante um cenário extremamente perigoso a nível mundial. Ontem, numa entrevista à RTP, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, falava do perigo de um mundo dividido, com duas internets, com dois... Já existe. Já existe. Já existe. Já existe. Não vale a pena evocar como um perigo futuro aquilo que já existe, a internet na China, completamente vedada aos Estados Unidos. Estão a fazer a mesma coisa. Grande muralha virtual, a Great Firewall. A Great Firewall e estão a fazer a mesma coisa na Rússia e é um mau exemplo que se pode reproduzir. Isso já existe. No meio de tudo isto, há aquilo que chama, no seu livro, a crise existencial da União Europeia. A pandemia e a resposta à crise provocada pelo Covid-19 pode contribuir para mitigar esta crise existencial ou melhor em não contarmos muito com isso. Num primeiro momento, a resposta das instituições europeias e dos Estados Europeus foi extremamente inquietante. A divisão, a falta de autoridade, o espírito punitivo, a rigidez e, ao contrário do que aconteceu na crise do euro em 2010, desta vez houve uma resposta muito rápida da Alemanha e da França para inverter essa situação e impor um princípio de solidariedade, de conter os riscos de uma crescente divergência que se traduzem numa ascensão dos populistas. Uma gestão política e geopolítica e não puramente burocrática. Sem precedentes, que mostra que, para a Alemanha como para a França, a União Europeia é fundamental. E também mostra que, no contexto europeu, a Alemanha é o centro de poder irradiante cada vez mais evidente. A estratégia é francesa, o financiamento é alemão. Com o Brexit, pode-se dizer que a Europa, a União Europeia, perdeu... Perdeu, desde logo, o seu melhor exército e ficou limitada na capacidade de defesa europeia que também, com a divergência entre os Estados Unidos e as democracias europeias, se tornou uma questão mais importante. Qualquer que seja o cenário de evolução, é importante poder contar com a Grã-Bretanha para uma europeização da NATO, que nós devemos pôr na agenda o mais rapidamente possível. O que se tem, aquilo a que se tem assistido, entretanto, a nível, nomeadamente, europeu, é que os populismos entraram numa espécie de, pelo menos, aparente retrocesso para já, devido à pandemia. Parece que isto é um exemplo... Eu acho que o Bruno tem toda a razão, é a eterna vigilância, um mau exemplo, não apenas no caso dos Estados Unidos, do Brasil, da Turquia, da Hungria, da Polónia, marca uma inversão da vaga democrática na qual nós vivemos a maior parte da nossa vida e é preciso trazer e é preciso trazer o combate político pela democracia todos os dias para a primaria. O combate político pela democracia não são só estatísticas sobre o PIB e os investimentos europeus. Mas, em todo caso, tem-se assistido a um desaparecimento mediático das figuras, por exemplo, de Salvini na Itália ou dos partidos extremistas na Alemanha, um apaziguamento a esse nível. Será que isto é apenas conjuntural? Agora, temos já as atenções centradas na pandemia? É uma tendência até dos comportamentos políticos e eleitorais há uma tendência na altura das crises para reforçar o apoio ao poder vigente. Agora, depois temos de ver qual é a avaliação que as pessoas fazem da eficácia do poder vigente em termos da resposta não só à crise sanitária mas, eu diria, ainda mais à crise económica. Portanto, se tivermos aqui um cenário de uma grande pressão durante anos e anos eu acho que isso vai dar uma oportunidade a tudo o que são esse tipo de líderes que se apresentam como salvadores com soluções simplistas para problemas complicados e para problemas reais até. Portanto, acho que essa é que vai ser a avaliação decisiva e isso ainda é demasiado cedo para fazermos. Evidentemente, esta conversa não esgotou longe disso este tema complexo e não esgotou sequer, evidentemente, este ensaio. Espero que tenha servido de aperitivo para a leitura do ensaio O Mundo da Manhã. Agradeço ao autor Carlos Gaspar e ao também especialista em relações internazionais Bruno Cardoso Reis, as reflexões que nos proporcionaram sobre este livro O Mundo da Manhã que vale uma leitura para aprofundar estes temas. Quanto à Praça da Fundação volta a iluminar-se na próxima quinta-feira para uma conversa sobre o envelhecimento em Portugal. Tchau. 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 Tchau.